O BCE decidiu manter inalterada a taxa de juro de referência na zona euro, a poucas horas da Cimeira Crucial sobre a extensão do prazo do Brexit, a prudência é conveniente. O presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, justificou a medida pela necessidade de dar estabilidade ao terreno das reformas. Reestruturar sim, mas também precaver, os guardiães da política monetária da Eurozona temem um divórcio sem acordo com o Reino Unido, que poderá lançar o caos nos mercados financeiros e acentuar o abrandamento já iniciado da economia, sobretudo na Alemanha e na Itália.